Luz da minha vida, vamos lá! Luz da minha vida, mulher adorada, truna dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico, chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo, se você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite me aleito, paixão e desprezo, me deve dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, minha compaixão. Minha pobre vida, já não tem sentido. Seu barco perigo, um mar de tristeza, tem os beijos sem. Traga-me seu corpo, para os meus abraços. Aparecida Santaneja Minha pobre vida, já não tem sentido. Minha grande 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 amor.